É só eu e ela, só nós dois aqui brisando É só eu e ela, só nós dois aqui brisando Brisa, brisa, brisa louca, assim eu tô gostando Brisa, brisa louca, assim eu tô gostando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, eu tô sem camisinha Vai, 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 vai É só eu e ela, só nós dois aqui brisando É só eu e ela, só nós dois aqui brisando Brisa, 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 brisa louca, assim eu tô gostando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, eu tô sem camisinha Vai, vai, vai Então pode, não pedo Então pode, não pedo Pode, pode Pode, pode Pode, não pedo Pode, não pedo Não para não Pode, não pedo O CD é disponível na sua música CD mais novo do canal Inclusive se não é que vem A gente já vai lançar o CD novo O CD tá groove O groove de ladrão, o groove do menor Quarta-feira CD novo na pista Prisão de bebê É bem reformado Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, eu tô sem camisinha Vai, 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 vai Então fode o quê? O brilho, ela fode, fode 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 Ela fode Vai, 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 vai É só eu e ela Só nós dois aqui brisado É só eu e ela Só eu e ela Só que brisou Com brisa, brisa, brisa Assim eu tô Assim eu tô baixando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Caralho, eu tô sem camisinha Vai, então fode no pão Caralho, eu tô sem camisinha Vai Então fode no pão Ela fode, fode Pode no pão Vai, 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 vai Pode no pão Pode no pão Pode no pão Vai, 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 vai Quebra, quebra, quebra Pode no pão É só eu e ela Só nós dois aqui brisando Escote, pagodão, meu pato Tudo gravado Assim eu tô dançando Na brisa, brisa louca Assim eu tô gostando, fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Bebendo e bebendo e bebendo Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, eu tô sem camisinha Caralho, eu tô sem camisinha